Vem aí um dos Já Pega Pipoca que eu mais tava ansiosa pra gravar, que é o de Barbie em A Princesa da Ilha. Gente, esse filme me traz uma nostalgia tão gostosinha, tem uma vibe tão gostosinha que assim eu nem sei descrever. E além disso, nosso Já Pega Pipoca de hoje é mega especial porque A Princesa da Ilha tem muitas conexões com outro filme da Barbie. Então além de ser um Já Pega Pipoca e morrer de nostalgia aqui hoje, sua mente também vai pipocar. Então continua por aí pra morrer de nostalgia e ter a sua mente pipocada. Oi pessoas e elefantinhos, beleza? Eu sou a Meide e sejam bem-vindos ao de Meide. Antes da gente começar mais um Já Pega Pipoca cheio de nostalgia, não esquece do like, aperta muito o dedão pra cima e também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum dos futuros vídeos de Barbie aqui do canal. Puxa, que noite e que tempestade. E a nossa pergunta de hoje é quem era seu personagem favorito de Barbie a Princesa da Ilha? Me conta aqui nos comentários e bora morrer de nostalgia. O que será que é aquilo? Esse filme já começa assim todo pá! Porque ele já mal começa e já começa assim um agito, já rolando um monte de coisa misteriosa. Isso porque ele começa apresentando pra gente a melhor duplinha de animais de todos os filmes da Barbie. Azul, príncipe dos pavões. E claro, a gente não pode esquecer do nosso querido e sagaz Sagi. 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 Ah, claro, príncipe azul. E esse filme começa todo assim pá! Porque enquanto Azul e Sagi caminhavam assim fazendo sua caminhada rotineira pela praia, eles acabam encontrando uma coisa muito misteriosa. Oh! Sem dúvida, este é o melhor dia da minha vida! E vocês perceberam o que que tem ali no cantinho do baú? Olha só mais de pertinho. Sim, gente, é uma sapatilha bem parecida com as de Doze Princesas Bailarinas. Mas calma que as nossas conexões entre esses dois filmes ainda não acabaram. Porque hoje, gente, eu vou deixar um monte de pulguinha atrás da orelha de vocês. Então, se preparem. Bom, enquanto o Azul se divertiu com as coisas do baú, o Sagi acaba percebendo uma coisa na praia. Ela está viva. Que bom! Quando ela acordar, pode nadar para o lugar de onde veio. Gente, eu adoro esse Azul. A menina lá, mó desmaiada, mó afogada no meio das areias, acabou de sofrer o nafrágio e o Azul todo lá. Quando ela acordar, pode nadar para o lugar de onde veio. Eu adoro a classe desse Azul. Dez anos depois. Mas dez anos se passaram e a menina não voltou nadando para o lugar de onde veio. Na verdade, ela entrou para a família do Azul e do Sagi. Agora, ela estava lá, grande, toda cantante, serelepe, princesa da ilha, ao lado de sua nova mascote. A elefantinha, fofia, pichuchucha, chamada Tica. E nesse momento, ela canta uma música que me enchia, assim, da mais profunda nostalgia. Na minha ilha só tem diversão. Eu cantei a música toda junto com o filme e eu nem lembrava que eu lembrava dessa música. Nostalgia é um negócio muito maluco. Eu acho que quero voar. Mas, gente, essa é a Rô. Depois que o Sagi e o Azul adotaram ela, eles encontraram uma placa de identificação no baú que dizia apenas Rô porque ela estava quebrada pela metade. E desde então, o nome da menina virou esse. E outro momento super fofinho desse início do filme é quando a Rô canta a canção de Ninar pra Tica. E apesar dessa música ser super fofinha, ela carrega um grande mistério. Apesar da Rô cantar e conhecer essa música, ela não se lembra onde ela aprendeu ela. Estava tudo calminho e na tranquilidade até que eis que isso acontece. Terra à vista! Virar três pontos a este bordo! Sim, o moço bonitinho e explorador acabou de encontrar a ilha deles. Ele estava lá todo maravilhado com a ilha, todo, nossa, que legal, tem areia, tem matinho. Só que a Rô e a sua galera não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E eu amo demais essa parte da musiquinha. Não vejo tromba. Não vejo rabo. Não é um peixe. E a galera zicou tanto a esse príncipe que ele acabou rolando pra esse peixe abaixo e caiu num lago cheio de crocodilo. Não faça movimentos bruscos, Freixer. Tudo parecia o fim, mas calma que a nossa heroína Rô não ia deixar isso acabar de uma maneira trágica. Taz, Kiki, já chega. E eu amava esse crocodilinho preste assim, a perninha do menino. Eu amava demais. Mas depois de salvar o garoto, não demorou pra ele ficar todo apaixonadinho no jeitinho da Rô. E aí ele começou a querer conquistar a amizade dela. Só consigo ouvir. Eu não faço esse barulho. E esse era o príncipe Antônio. E não demorou nem um segundo pra Meidinha Criança começar a chipar os dois. Você já deve ter percebido que Meidinha Criança era a maior chipper da face da Terra. Aparecia dois personagens que tinham tiquim mais química. Meidinha Criança já estava chipando, imaginando o casamento. Já estava imaginando os filhinhos. Eu era muito chipadora, meu Deus. Eu chupava todos os casais. Venha conosco para a civilização. Civilização? E a senha bonita não resiste de curiosidade e de descobrir o que é a civilização. E vai com o príncipe para a civilização. Mas nossa, que raiva. Nem pro Antônio falar que é a civilização tem boleto pra pagar. Tem conta pra pagar. Tem gente chata. Tem poluição. Nem pra ele falar nada disso pra bendita da menina. Mas a realidade era que a rua já estava toda emocionadinha. Pra cima do rapaz. Não sei porque ele faz bem pra mim. Mal conhece ele. E já está falando que ele faz bem pra ela, gente. Bateu a Ana de Frozen na rua. Mal conheceu e já quer casar com ele. Meu coração bateu. Parabéns, Rô. Você ganhou a coroa de pessoa mais emocionadinha na face da terra. Superando a nossa antiga rainha, Meidinha Criança. Parabéns, Rô. Mas adivinha quem estava emocionadinho também? Ele mesmo. O príncipe. Eu nunca vi garota igual. O casal é emocionado demais, gente. Superam 100% Meidinha Criança. Mas apesar de tudo isso, nessa música fofinha do príncipe rola uma coisa muito curiosa. Será que eu a agrado? Sim, gente. O papagaio é idêntico ao Félix de Doze Princesas Bailarinas. Não dá nem pra falar que tem uma coisinha diferente. É o Félix ali. Não tem nada de diferente. E as semelhanças entre esses dois filmes estão, assim, apenas começando. Só vou julgar as pistas. Porque eu ainda vou fazer um vídeo de teoria conectando tudo isso. Mas já vai aí, ó. Tendo a sua mente pipocada. Ah, eu ensinei tudo o que ele sabe. Porque chegamos no reino de Antônio. Chegamos aqui na civilização. Enquanto isso, lá no castelo a gente conhece o pai e a mãe do Antônio. Que já adianto pra vocês. Não gosto deles, não. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Nosso filho. Sim, gente. Esse rei era um baita de um grosso. E ele só vai ficando mais grosso, mais grosso, mais grosso ao decorrer do filme. Só em grossa. E eu real considero ele um dos vilões desse filme. Tem a vilã desse filme, mas eu também considero esse rei um vilão. Que é o rei chato, meu Deus. Mas calma, que vai o quê? Vai piorar. Porque a família do príncipe já tinha arrumado uma noiva pra ele, sem ele saber. A princesa Luciana, sua futura noiva. Minha futura o quê? Mas calma, que vai piorar mais um tiquinho. E a mãe dela, Rainha Ariana. Pois é, né, gente? A Rainha de Copas cabeçuda tá um pouco diferente. Eu acho ela muita cara da Rainha de Copas. E só vou chamar ela assim agora. Rainha de Copas fake. Mas, gente, apesar da proposta ser assim muito tentadora, o Antônio não quer casar com a menina. O que deixava o pai dele ainda mais furioso. E, como príncipe, deve se casar com uma princesa. E somente uma princesa. Gente, olha que ódio desse rei. É um dos vilões do filme, também como. Esse rei é vilão do filme também. Tenha seriedade pelo menos uma vez na vida, Antônio. Mas, enquanto isso, a Rô, com seu coração partido, encontrava uma nova casa lá no reino. O que faz ela parar lá na estufa. E, gente, vendo essa estufa, eu lembrei de uma coisa que eu nem lembrava. Que é do jogo desse filme. Ele era de Playstation 2. E eu amava ficar jogando ele. Quem jogou ele no Playstation 2 também? Me conta aqui nos comentários. Porque, nossa, a nostalgia bateu muito forte. Enquanto a Rô ficava lá na estufa, a futura rainha Luciana e sua mãe chata ficavam lá só na reclamação. Mas, diferente da sua mãe, a princesa Luciana era muito fofinha. E ela também sonhava em encontrar o seu verdadeiro amor. Eu sempre sonhei em me casar com alguém que eu amasse. E que me amasse também. Ai, gente, olha só que trenzinho pichichucho essa Luciana. Ela é muito bonitinha. Mas, é nesse momento que a gente descobre sobre o passado do reino. A aspirante rainha de copas conta que, há muito tempo atrás, o rei arruinou a família dela. Só porque a família dela tentou matar o rei. Só por isso. Só porque tentou matar o rei. E, por isso, eles foram banidos do reino e fadados a serem criadores de porcos. Então, pra pilantra crescer na vida, ela casou com um rei bem velhinho. Só pra ele morrer rápido e ela virar rainha. Gente, olha essa rainha de copas fake que pilantra. Vão me pagar. Enquanto isso, a Rua tentava agradar a família real. Mas, a galera realmente não ia muito com a cara dela. E a terrível rainha de copas fake não facilitava nadinha. A próxima tentativa da Rua tentar agradar a família do Antônio foi no baile de noivado. E, pra isso, ela começa a tentar se arrumar pro baile. E ela faz o vestido, que é o vestido mais lindo de todas as barbas. Sério, gente. Eu sou muito apaixonada nesse vestido. Porque mostra, assim, toda a essência da Rua nele. Sem contar que ele é maravilhoso. Essas penas de pavão nele. É... Nossa, muito lindo. Queria muito ter tido a Barbie. Da Barbie, princesa da ilha. Porque ela era maravilhosa. Mas, não adianta... Não precisa nem falar que eu não tive, né? Não tive. Queria, mas não tive. Clássico. E quando ela chega lá no baile, todos os olhos viram na direção dela. Porque a bendita tá gata, viu? E ela e o príncipe dançam a noite toda, todos fofinhos. Meu coração, tu me dizem criança de padeira. Ficava derretido. Mas a coisa não acaba bem, gente. Não acaba bem, não. Porque a Rua resolve ir embora. Pra não atrapalhar o casamento do Antônio com a Luciana. Essa Rua é muito boazinha. Por favor, não torne mais difícil. Mas apesar dela ser boazinha, essa cena quebra o meu coração. De uma forma que, nossa, quebra. Quebra muito. Mas enquanto a Rua ia embora, o príncipe Antônio fazia a prova de amor mais linda de todas. Porque ele é muito fofinho. Não tem como. Ele é o príncipe mais fofinho de todos. Pra ele não se casar com alguém que ele não amava, ele acaba desistindo de ser príncipe e desiste da coroa. Pra ele poder se casar com quem ele quisesse. Mas não vou passar o resto da minha vida com alguém que não amo. Não tem como. Esse príncipe é a coisinha mais fofa de todas. E ouvindo seu coração, ele deixa um bilhete pra Rua pra eles fugirem juntos. Vamos embora juntos no meu barco. Porém, a bendita da Tique acaba pegando o bilhete pra Rua não ler e não ir embora. Porque ela ficou com ciúme. Gente, nossa. A Tica dessa parte me faz muita raiva. Eu fico Tica do céu. Não acredito que você fez isso. Mas ela fez sim. Roubou o bilhete. E se prepara que daqui adiante, é só assim, ó. Ladeira abaixo. Porque enquanto isso, a rainha de copas fake tinha um plano horrível em sua mente. Envenenar todos os animais do reino e jogar a culpa na Rua. Gente, olha só que mulher sem vergonha. E não demorou nada pra todo mundo achar que realmente era a culpa da Rua e o rei e a rainha jogar ela na masmorra. Essa parte me enchia muito de raiva. Sabia que não devia confiar na garota da ilha. E bom, pra poder ver a Rua livre, o Antônio acaba aceitando a condição do seu pai, que era de se casar com a Luciana. E com isso, ele soltaria a Rua. Volte a ser príncipe herdeiro. E case-se com a princesa Luciana. Pai. Mas a nossa heroína Rua não ia desistir sem lutar. Ainda mais que animazinhos poderiam morrer sem a ajuda dela, gente. Olha essa Rua que fofinha. É muita, minha princesa. Não vou deixar os animais morrerem se posso salvá-los. E eu amava muito ela quando era criança, porque quando era criança eu amava super animazinhos assim. Eu ainda amo, só que na época eu queria ser veterinária. E eu amava que ela era super querida dos animais, falava com os animais. Então a Rua era uma das minhas princesas favoritas. E como ela tinha uma elefantinha, adivinha só o que que meidinha criança também queria? Isso mesmo, ela também queria uma elefantinha. És minha tica e eu sou do Rua. E essa história que eu vou contar aqui agora é até famosa na minha família, que sempre vivem me zoando por causa disso. Porque eu tinha um tio que ele falava que ele tinha um elefante. Ele falava que ele tinha um elefante e quando eu adesse filhotinhos, ele ia me dar um elefante. E eu, né, inocente, eu era uma criança, devia ter o que, uns sete, oito anos, acreditava que ele tinha um elefante e ia me dar um filhotinho de elefante. O que obviamente era uma mentira, mas eu fiquei acreditando nisso por longos e longos anos. Eu real acreditava que hora ou outra ele ia me trazer um elefante com um lacinho e eu até imaginava a cena. E eu lembro que eu até pensava assim o seguinte quando eu era criança. Nossa, onde que eu vou colocar um elefantinho aqui em casa? Não tem espaço? Ah, mas tem problema não, quando chegar eu dou um jeito. Eu pensava exatamente desse jeito. Mas, né, obviamente, eu nunca ganhei minha elefantinha, com um lindo laço bonito, amarradinho no pescoço dela. E a minha família até hoje me zoou por causa disso, que eu acreditava que eu ia ganhar um elefante. Gente, eu cresci traumatizada, vocês veem aí no Já Pega Bipoca, cresci iludida. Mas continuando, a Rô e seus amigos acabam caindo no oceano e isso bate o quê? O gatilho na Rô, porque ela lembra do naufrágio dela de quando ela era criança e lembra de altas coisas. Bom, a situação ali tava tensa, todo mundo se afogando, mas a Rô consegue chamar a ajuda dos golfinhos e assim ela consegue voltar pro reino do Antônio pronta pra sua vingança. Porque ela não ia desistir sem lutar e ia lá dar na cara da rainha de copas fake. E lá no castelo ela começa a fazer o remedinho pra acordar todos os animais, enquanto lá na igreja do castelo tava rolando ao mesmo tempo o casamento do Antônio. E a ridícula da rainha de copas fake tinha mais um plano. Você e sua família vão dormir por muito, muito tempo. Sim, gente, olha que ridículo. Vou até beber uma água. Porque essa rainha de copas fake é muito ridícula. Ela consegue superar a laverna, meu Deus. Mas como eu disse, a nossa querida Rô tava pronta pra salvar o dia mais uma vez. Então ela corre pra preparar o tônico. Enquanto lá o casamento ia se desenrolando e acontecendo e a rainha de copas fake ia achando que o plano dela tava dando certo. Até que chega a cena mais maravilhosa de todas e a Rô manda a real pra todo mundo. Eu amo demais essa cena, principalmente quando o Antônio pega um pedaço de bolo e oferece pra rainha de copas fake e ela fica toda assim, toda assim. Porque olha bolas, o bolo tava realmente envenenado. Por favor, coma um pedaço. E a maravilhosa da Luciana também se junta pra ajudar a salvar o dia. Como posso saber se você mesma não colocou algo no bolo para me culpar? Ela não colocou, mamãe. Sério, esse é um dos finais de Barbie mais bem construídos. É tudo assim muito bem, sabe? Sabe, amarradinho? Muito bem. E esse final tem até percepção. O Antônio e a Rô correm atrás da fugitiva rainha de copas fake e a maravilhosa Rô consegue lançar um graveto na carruagem dela que faz ele perder o rumo e parar. E assim, mais uma vez, a nossa querida Rô salva o dia. Gente, eu amo ver os vilões da Barbie serem destruídos. É só um final mais maravilhoso do que o outro. Enquanto isso, a Rô finalmente recebe o pedido de desculpas que ela merece e consegue, enfim, ficar com seu verdadeiro e grande amor. Quer se casar comigo? Mas calma que as coisas vão ficar ainda mais fofinhas porque isso acontece. Quando o sol se põe fim da tarde. Nessa hora, eu já era uma meidinha criança assim, aos prantos. Ai, eu não aguento esse final, gente. A mãe da Rô é muito fofinha e ela também era uma rainha o que fazia da Rô uma princesa ou seja, ela podia se casar com o Antônio. E olha, sobre o casamento da Rô e do Antônio eu só vou mostrar uma imagenzinha pra vocês. Vocês já viram essas personagens aí do fundo antes lá em Doze Princesas Bailarinas. E ó, não digo mais nada sobre porque eu ainda vou fazer um vídeo de teoria mas já comecem aí a matutar deixem a teoria de vocês nos comentários que é isso. Não digo mais nada sobre. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui com o nosso Já Pega Pipoca de hoje morrendo de nostalgia e também com direito a um tiquinho de pipocância de mente. Prometo que logo, logo vou fazer uma teoria pra vocês explicando a relação entre esses dois filmes e essas coisas misteriosas que a gente viu aqui em A Princesa da Ilha. Então, aguardem por essa teoria. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso Já Pega Pipoca. Não esquece do like, de se inscrever, ativar o sininho. E é isso. Um grande beijo pra vocês e tchau. 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 Tchau.